Ah, jacaré, jacaré Se solta, acompanha o beat descendo no chão, baby Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai enlouquecer Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, fica de Eu vou te, eu vou te sarrando, cê vem pinando Fica de, fica de, fica de, fica de lá Eu vou te sarra, não cê vem pinando Fica de, fica de, fica de, fica de lá Eu vou te sarra, não cê vem pinando Fica de, fica de, fica de lá Eu vou te sarra, não cê vem pinando Acompanho o beat descendo no chão, bebê Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai enlouquecer Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de lá Eu vou te sarra, não cê vem pinando Fica de, fica de, fica de lá Eu vou te sarra, não cê vem pinando Fica de, fica de, fica de, fica de lá Eu vou te sarra, não cê vem empinar no ar Fica de, fica de, fica de, fica de lá Eu vou te sarra, não cê vem empinar no ar